. 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 Forra de um ali, teoricamente tinha que cortar, né? Teoricamente tinha que cortar, mas não... Entra dois golpes e um hit ali. Esse aqui é mais quatro. Isso, entra dois hits. Tchau. O que é? Não, 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 não. O que é isso? Deu, Robinho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aí, captivo? Não, ali, ó. Não, aquele é o meu não, cara. Pelo Chaves, passa aí, cara. Vai começar o bagulho aí. Tá atrasando o negócio de bobeira. Não vai ter. Isso aqui é frio, cara. Não vai ter. É frio, cara. É frio. Tá frio ali, cara.